asteroide potencialmente perigoso se aproxima da terra o asteroide 1999 vf-22 foi descoberto em 1999 pelo catalina sky survey a sua passagem não se traduz numa ameaça para a terra apesar desta rocha estar classificada como potencialmente perigosa os astrônomos temem um desvio de rota no espaço sideral que porventura poderia enviá-lo a colidir com o nosso planeta a nasa emitiu alerta recentemente sobre este gigante que passará na vizinhança do planeta a alta velocidade astro que vem de longe visitar a terra denominado oficialmente como 455 176 mais tarde renomeado para 1999 vf-22 o objeto espacial passará próximo ao nosso planeta a aproximação segundo a nasa o asteroide tem um diâmetro aproximado de quase 430 metros dimensão que pode variar quando chegar ao ponto mais próximo do nosso planeta estará a uma distância de cerca de 5,4 milhões de quilômetros quer isto dizer que será uma distância equivalente a 14 vezes a distância entre a terra ea lua esta rocha orbita o sol a cada 1,5 anos a órbita do asteroide 1999 vf-22 é determinada por observações que datam de 10 de novembro de 1999 conforme informado pelo center for near earth object studies este é um asteroide que viaja a grandes velocidades aproximadamente 25,1 km por segundo em relação à terra na última vez que foi fotografado este estava a cerca de 23 milhões de quilômetros da terra mas em aproximação ao nosso planeta os astrônomos planejam utilizar as instalações do godstone radar antena na califórnia para conduzir observações da rocha até o dia 24 o que é um asteroide um asteroide é um planeta menor do sistema solar interno historicamente esses termos foram aplicados a qualquer objeto astronômico orbitando o sol que não se transformou em um disco e não foi observado que tenha características de um cometa ativo como uma cauda à medida que foram descobertos planetas menores do sistema solar exterior com superfícies ricas e voláteis semelhantes a cometas eles passaram a ser distinguidos dos objetos encontrados no cinturão de asteroides principal o termo asteroide se refere aos planetas menores do sistema solar interno incluindo aqueles co-orbitais com júpiter asteroides maiores são frequentemente chamados de planetóides em abril de 2018 a fundação b612 relatou é 100 por cento certo que seremos atingidos por um asteroide devastador mas nós não temos 100 por cento de certeza de quando ainda em 2018 físico stephen hawke em seu último livro brief answer to the big questions respostas breves as grandes questões considerou colisão de asteroides a maior ameaça ao planeta em junho de 2018 o national science and technology council alertou que os estados estados unidos não estão preparados para um evento de impacto de asteroides e desenvolveu e lançou o plano de ação de estratégia de preparação de objetos próximos à terra para melhor se preparar de acordo com o testemunho de um especialista no congresso dos estados unidos em 2013 a nasa exigiria pelo menos cinco anos de preparação antes que uma missão para interceptar um asteroide pudesse ser lançada e estamos hoje em 2022 a nasa já lançou a primeira missão que tentará desviar um asteroide de sua órbita para testar uma tecnologia que futuramente poderá ser usada para proteger a terra de possíveis rochas espaciais perigosas trata-se da missão double asteroid redirection test ou somente a sigla darts lançada com foguete falcon 9 da spacex o lançamento aconteceu na base da força espacial de vandenberg na califórnia a proposta da missão darts é ir ao sistema de asteroide de dimos para colidir com ação de morfos um asteroide de aproximadamente 160 metros de diâmetro que orbita de dimos com 780 metros para tentar desviá-lo esse método é conhecido como impacto cinético e como um pequeno de morfos orbita de dimos a uma velocidade relativamente bem menor do que aquela enquanto viaja ao redor do sol o impacto deverá causar uma pequena mudança no movimento do asteroide o que poderá ser medido por telescópios em solo além de mostrar se uma nave consegue seguir autonomamente até um asteroide alvo para colidir intencionalmente com ele a missão resultará em dados importantes para os cientistas se prepararem para lidar com possíveis rochas espaciais perigosas ainda a darte leva consigo o licia cup um cubisat italiano que será liberado um pouco antes do impacto para capturar imagens lindley johnson diretor de defesa planetária da nasa explicou que os astrônomos ainda não encontraram nenhum asteroide que ofereça ameaças significativas à terra mas seguem em busca deles a missão darte é um aspecto do trabalho da nasa para preparar a terra caso tenhamos que enfrentar um asteroide perigoso algum dia disse vale destacar que os asteroides do sistema de dimos não são perigosos para o nosso planeta e temos em nosso canal outros vídeos relacionados ao tema que você pode conferir em nossas playlists e também nos links que disponibilizamos na descrição deste vídeo e gostaríamos de fazer um convite a você que está assistindo este vídeo até aqui temos a sessão seja membro em sua adesão terá acesso a benefícios e também pedimos o seu like e não esqueça de apertar o sininho para receber notificações de novos conteúdos e faça o seu comentário um forte abraço e deixe amigo que vos fala dalton júnior e até o próximo vídeo